Gostava de música americana, ia pro baile dançar todo fim de semana Manoel Foi no céu, da arte que não deu, Manoel Foi no céu Ia pro trabalho, cansado, às seis da manhã Ouvia no seu rádio, calcinhas e sutiã O rádio era um funk, o trem tava lotado Pensou no seu salário, ficou desanimado Se eu fosse americana, minha vida não seria assim Manoel Foi pro céu, da arte que dirão de... Manoel Foi pro céu Dia após dia, ouvia sua avó lhe falar O mundo é fabuloso, o ser humano é que não é legal No rádio era um funk, o trem tava lotado Pensou no seu salário, ficou desanimado Se eu fosse um político, a vida não seria assim Manoel Foi pro céu Na arte que dirão de... Manoel Foi pro céu Manoel Dia após dia, ouvia sua avó lhe falar A sua avó lhe falar A sua avó lhe falar O mundo é fabuloso, o ser humano é que não é legal O rádio era um funk, o trem tava lotado Pensou no seu salário, ficou desanimado Se eu fosse um político, a vida não seria assim Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada